Maravilhosa é Nossa Mãe Maravilhosa é Nossa Mãe Por onde andei, por onde eu passei Ela sempre esteve ao meu lado Com o teu manto azul Em presença o céu Que aponta o caminho Nossa Senhora do Brasil Interceda por nós Interceda por nós Interceda por nós Nossa Senhora do Brasil Maravilhosa é Nossa Mãe Maravilhosa é Nossa Mãe Nossa Senhora do Brasil Viva Nossa Senhora! Amém! Valeu!